Milhares de pessoas entre estudantes, funcionários, professores, membros da diretoria, pais de alunos e convidados estiveram presentes na nova unidade do SESI para a inauguração oficial da unidade, que passa a se chamar Maria Aparecida Junqueira Pamplona de Menezes, tendo a solenidade de inauguração contado com a presença do presidente do SESI e da Fiesp, Paulo Skaff. O investimento total na construção da escola chegou à casa dos 34 milhões de reais e a unidade de Barretos conta com 19 salas de aula, dois laboratórios de ciência e tecnologia, um laboratório de química e biologia e um terceiro laboratório de física, além de uma sala de treinamento para docentes, biblioteca, sala multidisciplinar, duas quadras cobertas e uma piscina semiolímpica. O presidente Paulo Skaff classificou como uma revolução na educação os trabalhos que vem sendo já há algum tempo realizado pelo SESI, afirmando ainda ser a educação a principal ferramenta para um futuro melhor a todos, em especial as gerações daqueles milhares que hoje frequentam as unidades do SESI. Você sabe que uma criança que entra na escola hoje, no primeiro ano fundamental, ela vai ter 12 anos pela frente, 9 de fundamental, 3 de médio, 12 anos. 70% das profissões vão mudar até que elas se formem. Então nós estamos nesse mundo, um de grandes transformações. Algumas profissões vão deixar de existir, alguns setores vão deixar de existir, mas, a exemplo de outras revoluções industriais, o homem sempre se adaptou, buscando o lado da oportunidade. E dessa vez tem que acontecer a mesma coisa. A educação básica é o alicerce que você tem na construção do conhecimento para a vida. E por isso que eu falo, e me fiz uma comparação, que uma escola, e uma escola como essa, uma escola que os professores são preparados, são respeitados, uma escola que os alunos aprendem, uma escola que tem todos os laboratórios, tem toda a área esportiva, tem boa alimentação, é um templo sagrado de conhecimento. Porque por aqui, as crianças que passarem, eles sem dúvida vão se formar e vão estar preparados para serem bons brasileiros. Paulo Skaff, ao lado do prefeito Guilherme Ávila, destacou as parcerias entre o município e o SESI, além da questão educacional, classificando como excelente os frutos que tem sido gerado. Esse investimento foi bem grande. Barretos é uma cidade maravilhosa, uma cidade que merece, mas eu creio que a indústria aqui deu uma contribuição muito forte. Só que com essa escola aqui, muita coisa pode ser feita, não é? Ou seja, por aqui nós vamos estar sempre integrados com a comunidade para oferecer aí possibilidade, nós promovemos a cultura, o esporte, para muita gente, não só para os alunos do SESI. Nós vamos também, através do SEBRAE, eu conversava com a nossa equipe, o SEBRAE, temos aquele programa que estamos em parceria com a prefeitura, do curso de empreendedorismo a partir do primeiro ano fundamental, acho que já está do primeiro ao quinto, né? O GEP. O prefeito Guilherme Ávila definiu como maravilhosa para a cidade a nova unidade do SESI, afirmando ainda que com seu oferecimento na área da educação, os alunos recebem ensino de qualidade, não havendo nenhum custo para o município. Ganha informação de pessoas, formação de alunos, ganha na educação, são famílias, como eu disse aqui, são mais de 730 famílias que tem a formação e a construção do seu futuro. E o SESI contribui muito com o poder público, porque desses 730 alunos, a grande maioria, 500, quase 600 alunos, nós já fizemos esse estudo, estariam na rede municipal de ensino. Então, hoje eles não estão na rede municipal, estão aqui no SESI, então não tem esse custeio por parte da prefeitura e eles estão recebendo aqui uma educação de primeiro mundo. A estrutura é de escolas americanas. Nós não temos nenhuma escola, nem particular em Barretos, que tem a estrutura que tem o SESI. São pouquíssimas escolas no estado que tem a estrutura como a escola do SESI de Barretos. investimento de mais de 35 milhões de reais. Com estruturas para o período integral, ensinamento tanto da questão tradicional, do GIS, da Lousa e do professor, e atividades complementares que auxiliam aí na formação do aluno. Então, acho que é total, Barretos ganha muito, e principalmente os alunos e os familiares dos alunos que estão aqui no SESI. Ao final, foi realizado o descerramento da placa, oficializando a unidade Maria Aparecida Junqueira Pamplona de Menezes, que atualmente conta com 736 alunos inseridos nos ensinos fundamental e médio.